O que é? Mas estava... Fica na mão! Fica na mão... Puta aí... Está vendo? Aqui ó olha para que você vê como está Aqui, olha para que você vê como está Agora está quase que enfim O cara aqui é ela que estava junto Puxa, olha só rápido E agora olha Puxa, olha só Eu mergulhei esse dia e peguei um monte de camarão Ai tem filhinho É que vim Pra ajudar ele tem que ter cortado a cerca Fica mais fácil Levanta o da laís lá Se a mulher não conseguir levantar a bicicleta é melhor parar com isso Para com o pedal Tem que levantar a minha laís Isso sim Será que ta leve? Perto do que era Já aliviou né Acho que não Acho que não Passou o guidão ficou Tem mais de idade pra ir O que é isso? Ai que isso Justo mano Ele ta aqui e vai rir Eu sei que ele vai rir Eu sei que ele vai rir Ele vai rir Ele vai rir Eu sei que ele vai rir